E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu não tô de boa, galera. Hoje não tô nada de boa porque, mano, o meu dia tá muito triste. Mano, aconteceu uma coisa muito chata, aconteceu uma coisa que me deixou muito abalado, que foi bater o Audi R8. Isso mesmo, galera. Eu acabei batendo o Audi R8. Eu dei todos os detalhes num vídeo anterior aqui, falando como que aconteceu o acidente e tudo mais. E nesse vídeo de hoje, eu tô indo lá pra ver o jeito que ficou o carro após o acidente e pra mostrar pra vocês também como que ficou. Algumas pessoas viram algumas fotos, alguns vídeos na internet aí que acabou vazando. Porém, nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes, como que o carro realmente ficou depois do acidente. Chamei aqui o Eduardo pra ir comigo. O que cê tá aprontando aí, mano? Tô mexendo aqui no negócio, na Unifootball. Unifootball. Aproveitando aqui, galera, pra quem não conhece o aplicativo do Unifootball, o Unifootball é o melhor aplicativo que tem pra você que quer ficar ligado em tudo do que tá rolando no mundo do futebol. O Eduardo tá mexendo aqui, galera. Vocês podem ver que ele tem tudo do que tá rolando no mundo do futebol. Tem a aba vídeos, tem a aba transferências de todas as transferências que estão rolando aí, por exemplo, no Corinthians, que é meu time favorito. Temos a aba jogos. Aqui as informações do time favorito e da seleção, que são os meus favoritos. O aplicativo do Unifootball também tá transmitindo vários jogos ao vivo. Jogos da Bandesliga, jogos da Liga 1. Dá pra você ter informação de tudo do que tá rolando no futebol e também de vários jogadores, como Neymar, Lewandowski, Mbappé, Messi. Tudo ao vivo e de graça dentro do aplicativo do Unifootball. Vocês viram que é um aplicativo completo de informações. Então, pra quem quer ficar ligado em tudo o que tá rolando aí no mundo do futebol, no Brasil e no mundo, baixe o aplicativo Donifootball, que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, beleza? Ele tá disponível tanto pra Android quanto pra iOS. Vamos lá ver o carro, como que ficou? Vamos, mano. Que dó, hein, Maikinho? É, mano. Graças a Deus aí, apenas dando os materiais, né? O carro, mano, a gente arruma. Vamos ver se arruma, né? Eu não sei ainda se deu perca total ou não. A gente vai descobrir isso agora, mano. Vamos lá comigo? O importante é que você tá bem, mano. Isso aí, mano. O importante, galera, é que eu tô bem. Quem se envolveu mais no acidente também tá bem. E agora eu quero lá ver como que ficou o carro. Quero ver a situação que ele tá. E se deu perca total ou não. Então, vamos lá comigo, porque eu sei que vocês também querem ver. Já deixa um like aí no vídeo pra ajudar a gente. Se inscreve no canal, porque eu vou postar mais vídeos relacionados a isso tudo que aconteceu. É um momento triste, mas é um momento também que eu não posso deixar de continuar trazendo vídeos aqui pra vocês, mesmo estando triste. Porque o YouTube é o meu trabalho. Eu larguei muita coisa pelo YouTube. E mesmo triste, mesmo cabisbaixo, a gente vai continuar trazendo vídeos aí todos os dias. Um meio-dia e outros seis horas, beleza? Ativa o sininho de notificação, porque às vezes o YouTube não tá entregando as notificações na hora certa. Bom, bora lá? Bora lá. Bom, cheguei aqui, mano. O Eduardo estava tomando um cafezinho ali. Deu uns três já. E, mano, o carro tá desmontado ali, velho. O que será que aconteceu, hein, mano? Vamos ver. Vamos ver? Eu acabei de receber a notícia aqui que não deu perca total no carro. Ó, 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 ó. Cheirinho de que o R8 volta pra casa. Vai voltar rápido aí. Sim, vai voltar pra casa sim, mano. Mano, mas parece que na hora estragou tanto. Olhando aqui agora, não pode. Então, olhando aqui agora, parece que estragou mais ainda, né? Não, porque na hora é pro bagulho do farol que se pedaçou. É, então. E, galera, na hora que a gente estava colocando ele no quincho, eu vou colocar uma cena aqui pra vocês entenderem. Mano, eu tava achando que o carro tinha dado perca total. E aí, Danilo. Ótima situação pra você dirigir o carro, hein? Vai, Danilo. Dirige o R8, Danilo. Tá bom, tio? Tá bom? Chefe, tá bom? Tá bom? Tá bom? Chega. Ia, rapaz. Trava ele assim, leve ele assim, mano. Rapaz do céu. Isso aqui é lindo. Que situação. Aí. É isso aí, galera. V10. É isso. Deu ruim. Vocês viram, né, mano? E, tipo assim, ficou bem enregaçado a frente, ficou bem judiado. E a gente trouxe ele aqui pra oficina. Tanto que o capu, mano, tava até rangindo. Tava um negócio louco. Vou colocar o trecho aqui também pra vocês entenderem. Estourou tudo aqui, mano. Ah, que legal, mano. Não, vai ralar o para-choque, ó. Ele ralou aqui. Tá ligado? Quebrou. Farol. Farol, os pedaços ficam lá. Você viu? Hã? Aí o capu, mano. Eita, pê, bê. Acho que agora foi. Olha aqui, pra nós ver. Jesus. Aí, puxa. Tem a porta lá, mano. Ah, não. O que que é isso aqui? Isso aí é um pedaço da ribemboca da parafuseta. Isso, ó. Dá pra emendar. Dá pra colar isso aqui. Só brudar junto com esse resto aqui, ó. Meu Deus do céu, mano. O importante, galera, é que assim, o motor do carro tá inteiro ainda, logo, logo, lá no Mercado Livre, né? Porque, aí, você é louco. O duro é pagar o carro pro banco agora, pra ele ir nessa situação. O quê? Meu Deus, agora desliga antes que pega fogo. Meu Deus do céu, ligou, mano. Ligou. Então, menos mal. O motor tá funcionando. Deixar o carro aqui agora na oficina, mano. Igual vocês viram ali, ó. O regaço foi feio, mano. Eu não tava rápido, mano. Eu tava fechado quando eu vi, mano. Eu não tenho nem tempo de frear, mano. Não tenho nem tempo de frear, mano. E, ó. Meu Deus do céu, né, mano? Que loucura, velho. Ó. Que loucura. Qualquer coisa, né? Pega esse filete de LED pra caramba. Mais uma árvore de Natal lá na mansão. E agora, mano, tá aqui o carro depois do acidente. E eu vou mostrar pra vocês o jeito que ficou. Temos aqui a rodinha dele, né, mano? A roda. Desmontado, Maikinho. É, então. Negócio louco, hein, mano? Ó. Olha aí, galera. O jeito que ficou o carro, mano. Olha isso. Regaçou aquele lado ali. Porém, a parte, mano, mais importante quando só tem um acidente é essa parte. Essa parte não entortou. Não teve nenhum contato nela. Você viu ele explicando pra nós ali. Tanto que ele explicou pra mim que isso daqui e isso daqui são partes que quando bate, né, e dá perca total, aquelas partes entortam pra dentro, né? Ah, por isso que ele já tem isso aí, então. Por isso que já tem até tipo uma dobrinha ali. Eu não sabia dessa, mano. Eu não sabia dessa, não, tá ligado? E aí, galera, ó, o jeito que ficou o R8 tá nessa situação, mano. Agora a gente tá orçando as peças. Não estragou muita coisa, tipo, estragou aqui o para-choque, o farol, o capu. Ó o para-choque dele, galera. O para-choque, mano, estragou mesmo. Não teve jeito, ó. Zoou bastante o para-choque. Vai terminar de quebrar o solto da caminhada. Meu Deus. O capu, olha aqui o que virou o capu. Tá ligado o capu? O capu foi pro pau, mano. Ah, esse aí foi o pior, né? O capu já era, mano, ó. Tanto que até rachou ali, tá ligado? É que ele é de alumínio, mano. Se for ver bem, estragou o fogo. Você não dá pra levantar ele? Vê se ele é pesado. Ele não é, não. É levinho, mano. Levanta ele aí. Olha isso. É leve? O capu de um carro normal, de convencional. É peso, filho. Isso aqui, ó. Uma mão, ó. Nossa, mano. Dá dó de ver isso aqui. O V10 aqui pendurado. Tá ligado? Galera, foi aquela parte ali que bateu. O resto do carro, ó. Tá inteiro. Tá ligado? Tá intacto, mano. Vocês estão vendo aí que o resto do carro tá inteiro. Olha o tamanho do disco dele, galera. Olha isso, mano. Olha o tamanho da minha mão, véi. Eu acho que é a coisa mais louca do carro, véi. Desmontado, não dá pra perceber. O tamanho, né? É coisa de louco. Eu nunca pensei na minha vida. É muito grande, véi. Tipo assim, olha isso aqui, véi. Olha que bagulho louco, mano. Três dedos. Três dedos de largura, mano. Caraca, véi. Caraca mesmo, né, véi? E aí, galera, ó. Assim ficou o R8. Vamos começar a arrumar ele, porque igual eu falei, não deu perca total. Vai ter conserto. Dá pra arrumar o carro. Então eu tenho certeza que logo, logo ele vai tá de volta. A parte triste é que eu tinha comprado duas coisas pra ele que vocês não vão ver agora. Uma, o escape, que eu falei pra vocês que o escape dele tinha que ser esportivo, porque o ronco de escape original fica muito baixo. E outra era o envelopamento. Envelopamento tá pra chegar já essa semana e infelizmente não vai dar pra colocar agora. A cor, eu vou dar um spoiler, eu vou falar a cor. Eu falo a cor? Ah, dá um spoiler. Falo já, o carro já... Né? Quantos dias será pra sair daqui? Demora, hein, meu amigo? Não é rápido. Umas duas semanas. Nossa, quem dera sair essas duas semanas. Ah, se tiver as peças, só colocar e já é. É só montar, porque o carro tá, mano... É? O carro tá inteiro. Novo? Tá novo? Tá novo. É novo o carro... Você pegou essa parte aqui. Zero ali aqui, gente. Olha isso aqui, tá ligado? O envelopamento eu comprei na cor dourada. Isso, na cor dourada, mano. Era pro R8 ficar dourado essa semana. Infelizmente, não vai ficar. Mas não essa semana. Mas em breve vai ficar. O envelopamento tá chegando. Só se eu fazer uma coisa, mano. O envelopar 1. O envelopar 1 de dourado. 1 de Dubai, imagina. Então, se eu envelopar 1 de dourado, talvez, né, mano? Nossa. Bom, é isso, mano. Tá aí o caranga. Desse lado aqui, ó. Vocês podem ver que não fez nada desse lado. Esse lado aqui tá inteiro. O meio do carro também não bateu nada, né? O mais importante... Ainda bem que não pegou aqui no meio, Maquinha, que o Denis tava explicando lá. Foi só a lateral e foi suave. É, então. Pegou somente, galera, desse lado aqui. Bem nesse rumo aqui, sabe? Bem no rumo da roda mesmo. Aqui no meio, ó. Não pegou nada, mano. Tá inteiro. Topzera, mano. Infelizmente, aconteceu isso. E se Deus quiser, logo, logo, o carro tá de volta. Logo, logo, ele vai tá arrumado 100%. E fazendo vários vídeos aqui pra gente se divertir, pra divertir vocês. Aigrar os almoços de vocês, as jantas. E todas as horas aí que vocês estão assistindo o canal. Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Amanhã eu tô de volta. Lembrando que tá saindo vídeo novo todos os dias aqui. Meio dia e 6 horas da tarde. Deixa o sininho de notificação ativado pra você não perder nenhum vídeo que estiver saindo. E, bom, por hoje é só. Amanhã eu tô de volta. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Fui. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal.